Agora, vamos falar sobre uma professora que se jogou de um carro em movimento depois de ter sido sequestrada por criminosos. Câmeras de segurança flagraram a atitude desesperada da vítima. As imagens são impressionantes e mostram o momento em que a professora se joga do carro em alta velocidade. Veja de novo a ação de desespero da mulher. Luciana foi abordada por dois assaltantes armados em uma moto quando saía da casa da mãe em Embuguaçu, na Grande São Paulo. Um deles entrou no carro e assumiu a direção. A professora conta como tudo aconteceu na hora em que tomou a decisão de se jogar do carro em movimento. Eu estava deitada ali naquela parte, aí quando chegou mais ou menos aqui, eu levantei e vim para cá. Quando eu levantei e vim para cá, que eu puxei o pino da porta, ele segurou a minha blusa. E nisso ele acelerou mais ainda o carro e eu fiquei lutando com ele, tentando me soltar. Aí foi quando eu consegui me soltar e me joguei do carro. Depois de pular do carro, Luciana procurou ajuda em um posto de combustíveis. A polícia militar foi acionada e a professora socorrida em um hospital da região. Os ladrões levaram o carro e o celular dela. A polícia investiga o caso, mas por enquanto ninguém foi preso. Mancando e ainda traumatizada, Luciana mostra as feridas no corpo deixadas pela reação desesperada, que teve em questão de segundos. Apesar do susto e das possíveis consequências, a professora faria tudo de novo. Eu acho que eu não estaria aqui hoje, de forma alguma. Que desespero, né? Que desespero, né? Que desespero?